Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Canho Nobre E meus amigos, hoje estamos aqui para poder conferir juntos o início de gameplay de Ruined King Uma História de League of Legends Sim, esse jogo delicioso que foi lançado recentemente, mais precisamente ontem Dato de gravação desse vídeo, no caso, hoje Que nós recebemos aí da galera da Riot A qual eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho Eu estou jogando aqui a versão do Playstation 5 que eles mandaram pra gente E vamos lá conferir qual é galera Esse jogo aqui, ele é baseado, ele é no universo na verdade de League of Legends Mas ele é um RPG por turnos com uma história que a gente vai poder acompanhar também E o jogo também é solo, ou seja, ele é totalmente single player, beleza? Então vamos lá, eu já deixei as coisas devidamente configuradas aqui em termos de legendas Idioma do jogo e tal, que está totalmente em português do Brasil também Localizado aí, está muito da hora Então simbora galera, sem mais delongas aqui Estou até vendo a posição da minha câmera, eu acho que está bom aqui desse lado de cá Eu vou começar no normal mesmo, porque esse tipo de jogo aqui não é muito minha praia, sabe? Eu sou meio zoadinho nesse tipo de jogo de RPG por turno Então vamos lá conferir galera esse início daqui Opa Nossa Praba Mas tem monstros a sombra Ao longo dos séculos, o povo puro tem protegido essas ilhas das piores ameaças Mas até eles temem os tormentos Ataques letais causados pela névoa negra Cortesia dos nossos vizinhos mortos-vivos nas Ilhas das Sombras Os tormentos voltam cada vez piores E os muros se tornam mais distantes Ataques me bastaram magia e abraçados Pra mim, monstros são de carne e osso Eles não me assustam Eu só temo uma coisa Me tornar um deles Que da hora mano, esse início Pô, gostei hein Alguns campeões são capazes de reposicionar inimigos com seus ataques Com essa técnica você pode deslocá-los para dentro ou fora das regiões na barra de iniciativa Temos mais dicas aqui também Do gameplay, habilidades instantâneas, habilidades de rota A gente deve ir vendo um pouco mais sobre isso daqui Quando o jogo começar definitivamente Começou Agora é gameplay mesmo, né Bonito, hein mano Essa voz, mano É da Abby do The Last of Us É a Abby Agora olha pra nós Cheios de compromisso Bancando os diplomatas Bom, pelo menos nosso ramo diplomático envolve armas É Talvez até seja verdade Mas quando o Gangplank era o rei, ele só usava armas Se eu unir as gangues usando violência A cidade ainda vai me chamar de salvadora? Gangplank era um tirano, Sarah Você é durona, mas não é cruel Tenho orgulho de ser seu imediato E a tripulação tem orgulho de tê-la como capitã As gangues vão te apoiar É só questão de tempo Não vão poder me apoiar se estiverem mortos Com sorte, vou mudar a opinião deles antes de irem pro saco Alguns cães se obedecem quando acham que vão levar palmada Pois bem Já fizemos o Capitão Thorne esperar demais Que da hora, mano Gostei da personagem, viu, velho Primeiro porque ela tem a voz da Abby do The Last of Us E segundo lugar É que ela parece uma personagem muito da hora Personagem forte, manja Ó, que da hora Começou o gameplay Deixa eu só ver aqui Tá tudo certinho aqui com a minha câmera Aqui a gente aperta pra correr, ó O R3 Que da hora, ó Investigar o ambiente com R... Ah, olha aí, ó Aqui a gente pode pegar, ó Poção de vida mediana Cara, que da hora, irmão Na moral, velho Eu nem sabia desse jogo De verdade, assim Eu acabo que não acompanho tanto, assim O universo de League of Legends Mas é claro que eu sou um entusiasta Vamos dizer assim, saca? Já assisti alguns campeonatos e tudo mais, assim Do... Jogo principal, vamos dizer, né? Eu acho muito da hora Mas eles terem criado Um jogo nessa pegada aqui Focando em história, assim Poxa, que louco, cara Ó, vamos dar aqui Nada a relatar, capitã Opa Essa foto sem ali Essa arte, né? Olha Eita, mano Aquela legenda tá meio grande, né, galera? Vou abaixar ela um pouquinho Vou diminuir, né? Ela um pouco Capitã Ainda tô com as balas Fincadas no meu peito Matar gameplay Que não foi suficiente, Rafa Mas derrotou ele Ainda tá viva E ele tá em pedaços Em tudo quanto é canto do mar Essas balas São só uma lembrancinha As malditas Bem que podiam não me fazer lembrar tanto Só falta esse cara voltar De alguma forma Como um espírito Alguma coisa assim Dar sombras Igual ela tava comentando no início, né, velho? Deixa eu só mexer aqui rapidinho, galera Deixa eu ver se tem como Aqui, ó Legendas grandes, tá vendo? Deixa eu tirar essas legendas grandes aqui Porque realmente tá muito grande Vamos lá Opa, vamos Vamos vasculhar o cenário Olha aqui que legal Tem como a gente fazer uma mirinha aqui Tem como a gente entrar aqui agora? Bom, eu acho que não é exatamente aqui agora Mas é bom que a gente dá uma vasculhada no local O que que esse cara falou aqui? Opa, poção Governava a cidade como... Hã? Gangplank governava a cidade como um navio Ou você dava seu suor Ou o seu sangue Aí, rapaz Esses caras aqui parece que são Da ganguezinha do Gangplank Vamos prosseguir aqui Uma historinha Ó, tem mais ali pra gente poder descer Mas vamos direto aqui Que é o próximo caminho Que é a história, né? A gente deve descer lá depois Bom, acho que aqui não tem nada Pra gente poder saquear no momento Vejo que você andou fazendo reformas O que posso dizer? Esse lugar precisava de um toque feminino Duvido que o antigo dono se importaria Acho que não Já que trucidou ele E despachou junto com o resto do conclave Está aqui pra negociar, Capitão Thorne Ou pra criticar minha decoração Imagino que já tenha pensado na minha oferta Oferta? Ceder minhas operações pra você Minha frota Todos os meus homens Se não... Miss Forger Você pode ter matado o Gangplank Roubado a mansão dele Mas não é minha rainha Vai dar ruim, hein? Eita Olha essa galera chegando, irmão Puts Que pilantra, mano Vou dar uns tiros na cara Desse infeliz Vamos ver Quem vai arrasar o rostinho de quem Beleza Agora começou as batalhas em si mesmo Aqui Instruções Você iniciará um combate Quando travar contato com inimigos No ambiente Ou em pontos importantes da história Vamos lá Fichas de combate Mostram atributos básicos Como o nível A vida E o mana Está ali embaixo Ali também Beleza A barra de iniciativa Mostra a ordem Na qual os combatentes Realizarão ações Quando o retrato de um combatente Chega à dianteira Da barra de iniciativa É o turno dele Ou seja Quando ele chega ali No finalzinho Do parte esquerda Onde é que está a minha carinha Quando chega o turno Do seu combatente Você pode utilizar Uma das habilidades de combate Habilidades instantâneas Não consomem mana E são realizadas imediatamente Após a confirmação do alvo Habilidades de rota Consomem mana E demandam tempo Para serem conjuradas Ao selecionar habilidades Na verdade Considere a ordem Dos turnos Dos combatentes Derrote todos os inimigos Da horda Para concluir este combate Nice Habilidades instantâneas Habilidades de rota Aqui a gente tem As habilidades Como é que elas No esquema delas Aqui como é que elas estão Aqui a gente não está vendo Nada dos inimigos Ainda ali na barrinha de baixo Então a gente consegue utilizar A gente vê aqui O tempo que elas levam Para ser conjuradas Já vamos utilizar Uma dessa aqui Que causa 150 de dano Na cara Vamos ver esse aqui De baixo Onde é que eles estão Lá embaixo Que da hora Os dois vão atacar Mas não atacou não Que delícia Então eu vou primeiro Agora nós vamos fazer Um ataque aqui Reduz todo o dano Sofrido em 40% Aumenta a evasão Em 10% Enquanto o Pés Ligeiros Estiver em vigor O efeito de desfilando Não terminará Se Miss Fortune Sofrer dano Olha Que da hora Vamos dar um padinho Aqui de buenas Aí ó Aumento da evasão Aí ó Eles vão atacar os dois Falha Eles erraram O cara errou ali Esse doeu Beleza Minha vez Esse aqui Causa 50 de dano 55 na verdade O cara ali Está quase morrendo Deixa eu dar uma Esse aqui é 69 de dano Ao alvo Ao alvo próximo Beleza Vamos dar um sossego Leão nele logo Aqui Beleza Aí ó Já demos um ricocheteio Aí já no outro Agora você vai tomar Um supapo Aqui ó Pera aí Seguridade de rota Vamos gastar Mais um pouquinho De mana Ui Doeu Toma garoto Da hora Da hora hein Mano Opa Agora é o safado lá O pilantra Ó Use determinadas habilidades Instantâneas Para gerar Sobrecarga Tá A sobrecarga Dura uma única Dura uma única Batalha E funciona como Mana adicional Para conjurar Habilidades de rota Caso fique sem mana Você pode gerar Sobrecarga Para compensar Beleza Simbora Deixa eu ver aqui Como é que vai ser Aqui ó Eu acho que se eu Se eu usar essa habilidade Primeiro Aqui ó Ele ataca primeiro Tá vendo aqui que a Carinha da minha boneca Ficou depois da dele Então eu acho que se eu Colocar aqui Pelo tempo que ela demora Para poder conjurar Essa magia Ele vai me atacar primeiro Então vamos fazer Esse aqui que é 124 de dano Que eu ataco primeiro Ele vem depois Ó Vamos lá Boa Agora ele me ataca Ui Carregador vazio Instantâneas Tá Ó Ele tá com 170 De vida ainda Eu vou precisar Ó 150 de dano Causa 242 E consome Ó Se o alvo estiver Sobre o efeito De batida Batida Hum Tá Vamos fazer o seguinte Quer ver Deixa eu só dar uma Pés ligeiros aqui Poder aumentar a evasão E tudo mais Vamos ver Ah Ele carregou a habilidade Primeiro Ele tá carregando Uma habilidade Vamos lá Agora é a hora Mano Nossa Acho que vai ficar Na tampa da beirada Não vai? Nossa Na tampa da beirada Mano Será que ele ataca Primeiro ainda? Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Ó Você pode selecionar A poção de cura A partir da bolsa De poções ali Para recuperar a vida Ó Combate Terminará em derrota Se a vida de todos Os membros do grupo Chegará a zero Fique de olho Na vida deles Para mantê-los Em combate Vamos lá Toma Seu infeliz Ó Ele vai carregar A habilidade de novo Agora é minha vez Ó Se eu aperto Para cima Aqui ó Eu posso usar As poções Poção de vida Mediana 139 de vida Vamos dar uma recuperada Será que eu perco Meu turno Quando eu uso? Deixa eu ver É Eu perco Meu turno Ah não Não perdi não Ou ele tá carregando A habilidade ainda Aqui agora A gente não precisa De gastar mana Aqui ó 55 dano aqui E gera Death sobrecarga E aplica o efeito De batida Ah Da hora Vamos lá Vamos lá Tchau amigo Hum Delícia Cara Curti hein Da hora Esse tipo de jogo Assim mano Na moral E o universo De League of Legends Né galera O universo Ele já é muito Fantástico assim Sabe Eu vejo a galera Falando super bem Acompanho um pouco Em termos de história Vamos dizer assim E eu sei o quanto É da hora O quanto é foda Vamos lá A gente ganhou um XP Sim bora ver Como é que vai Continuar aqui a história Vou considerar Essa sua rendição formal O sindicato Nunca vai te apoiar Tá ouvindo? Prefiro morrer Sei E quanto a vocês Rapazes O capitão aqui Fala por todo mundo Todo mundo ficou em silêncio Bom capitão Thorn Eu diria que esta reunião Está suspensa Quanto a vocês Bem vindos A minha tripulação Provem sua lealdade Serão recompensados Se me traírem Se me traírem Ou mesmo sussurrarem O nome Gangplank Acabarão num caixote Que nem seu antigo capitão Entendido? Sim capitão Mano A mulher é brava Gostei hein Mais um recrutamento De sucesso Tirando uns opositores Teimosos O sindicato Está com a gente Agora Isso inclui os navios As armas Mas nenhum dos líderes Ainda não Nem que eu precise Meter bala Em todos os capitães Dos estaleiros Até as docas Da matança Vou mostrar pra eles Que águas de centina Pertencem a Sara A fortuna Cara que da hora Muito louco Quando você interage Com o santuário Seu grupo ganha Não deu pra ler Mais tarde naquela noite As vezes no silêncio Da noite Eita Eita caralho Entrou uma névoa preta Ali velho Com esse bicho esquisito Aí também Troca de rota Cuidado O inimigo tem um efeito Chamado bomba nebulosa Armada Que causará dano Ao seu grupo Após ele morrer A menos que o efeito Seja anulado Com uma habilidade Na rota de velocidade Ao selecionar Habilidade de rota Você pode mudar De padrão de rota De equilíbrio Para a rota de velocidade Ou a rota de poder Usamos os botões Rota superior E rota inferior Tá O uso de uma habilidade Na rota de velocidade Reduz O uso de uma habilidade Né? Foi certo Tá bom Reduz o seu tempo De conjuração Para que ela possa Ser conjurada Mais rapidamente Mas com menos poder O uso de uma habilidade De rota de poder Prolonga seu tempo De conjuração Mas garante mais poder Preste atenção Preste atenção As mecânicas De cada oponente E use As trocas de rota Para obter vantagens Em combate Ok Aqui ó Quando a gente Vem nas habilidades De rota ali ó Troca de Rota de equilíbrio Olha lá Rota de velocidade Aqui ó E a rota de poder Ó No caso Hum Da hora Ó Se eu usar essa daqui ó Eu ainda Parece que eu ainda Ataco primeiro Mano ó Vamos lá Deixa eu tentar Não, não Entendeu não Ai Não De buenas De buenas De buenas Vamos lá Ah Essa aqui é a velocidade Do combate Tem como eu mexer ali Ó Fugir Golpe rápido Que é só segurar Aqui são as poções O que é isso que eu fiz? Ah Moda análise Tá Ah Aí ó Entrei no moda análise Ali apertando triângulo Aí eu vou lá na bicha Na menina lá Habilidade de combate Golpe zombeteiro Golbe Golpe zombeteiro Causa dano leve Ao longo de dois acertos Talho enferrujado Causa dano leve E aplica veneno Infligindo dano verdadeiro Ao longo de três turnos Nice Mano Interessante isso aqui Mas beleza Vamos lá Vamos pro de velocidade Novamente Porque ela já tá quase morrendo mesmo É bom que a gente escapa Da parada lá Que tava falando Arrasa corações Causa 124 dano Se o óbvio estiver Sobre efeito de batida Causa 199 de dano E consome o efeito de batida Caraca Esse aqui é 20 de mana 57 E gasta menos O bichinho já tá quase morrendo mesmo Vamos usar esse daqui mesmo Só pra garantir Show de bueira Show de bueira Caramba, mano Tem até os encantamentos Pra gente poder obter aqui Mais pra frente A gente deve conseguir mais Beleza É a névoa negra Como isso é possível? Boa pergunta, moça Lute contra a névoa E encontre os sobreviventes Beleza Vamos lá Aumentar a taxa de evasão Concederá ao campeão Uma chance maior De se esquivar De um ataque Ah, é aquela habilidade De evasão que eu tenho Ah Eita, eita, eita Eita Opa, veio dois agora, hein Névoa venenosa Você entrou em combate Sobre o efeito de uma ameaça Chamada névoa venenosa Isso gerou uma região de ameaça Na barra de iniciativa Que se desloca junto com os retratos Dos combatentes Ah Os combatentes do seu grupo Que estiverem dentro da região Ficarão marcados Quando a região chegar A dianteira da barra Ela aplicará determinados efeitos De todos os seus combatentes marcados Caramba, mano Felizmente você pode usar Abilidades de rota Para trocar de rota E evitar as regiões Na barra de iniciativa Ah Alterar a posição Dos seus combatentes Na barra de iniciativa Para ganhar vantagem Em batalha Ok Peraí Alterar a posição Dos combatentes Na barra de iniciativa Né Pera Vamos ver aqui Deixa eu mexer com a rota Aqui Se eu usar essa habilidade aqui Eu não entro dentro desse negócio ali Vamos lá Vamos tentar Vou atirar nesse bicho aqui Que ele é mais fraco É bem possível que ele morra de uma vez Será? Nossa A fada ataca primeiro, mano Beleza Aí, ó Hum Tomei Eita, caralho Peraí Onde é que isso aqui me deixa? Ainda tô ali, ó Eu ainda não vou ficar dentro Daquela barra de veneno, não Caraca Mas eu ainda tô com uns efeitos De veneno aqui, mano Ó Se eu usar essa daqui Essa daqui Eu não vou estar dentro, não Vamos lá Vamos usar um pouco mais de mana Boa Agora ela vai atacar Sem alvos Beleza Au Nossa, a tela Eu tô envenenado, mano Ó, vamos usar aqui agora Essa habilidade aqui mesmo Nice Beleza Beleza Ouro e mais cristal ali Mais um XPzinho pra nós Já morreu Que droga Eita Tá todo mundo morrendo Esse breguete aqui Ai, não, não Sai de mim, mano Ah, o bicho querendo eu Tu vais morrer direto, mano Você só tem 120 Então tá Você vai morrer direto Oh, shit Eu esqueci que ele atacava primeiro Tem que ficar de olho na minha mana, mano Tá acabando ali, ó Tem que começar a utilizar as habilidades instantâneas Pra poder gerar aquela barra lá Pra poder substituir a mana Neva venenosa Por favor, alguém me ajude Tá falando aqui Vamos entrar aqui pra gente poder ver o que tá acontecendo Eita, Lele Vamos enfrentar esse cachorrão ali, mano Ó, neva venenosa Eita, tem neva Ó, você entrou em combate com um rato de... Rato do cais espectral Esses inimigos contam com o efeito forma mutável Que aumenta a evasão deles Mas pode ser anulado se você atacá-los com uma habilidade de rota de velocidade Tá A interface de combate mostra a descrição de efeitos importantes Que exigem estratégias mais aprimoradas Ó, modo de análise Você pode navegar pela barra de iniciativa E pelas fichas de combatentes Para ver detalhes sobre habilidades, efeitos positivos e efeitos negativos Ok Lembre-se de analisar inimigos durante o combate Para saber mais sobre as vantagens e fraquezas de cada um Ok, beleza Então já vamos entrar aqui no modo análise Ó, o bicho aqui, esse rato doidão A mordida espectral causa dano leve E o uivo espectral aumenta o poder de ataque e aceleração de todos os aliados dele Durante duas ações no caso, né? Tem um longo tempo de recarga Forma mutável Todos os ataques que não são da rota de velocidade Tem 15% de chance de errar Sofrer Dando de um ataque de rota de velocidade Anula esse efeito Ah, nice É o que falou no início, né? Esse cara, eu tenho que usar ataques de rota de velocidade Para poder conseguir atingi-lo O foda é que eu estou quase sem mana, mano Eu vou ter que dar uma... Aqui, ó Estou na rota de velocidade Estou com 22 de mana Depois de usar esse ataque aqui Eu vou ter que dar uma restabelecida Já vamos pegar esse cara aqui Eu já podia matar esse aqui direto, né, mano? Para não ficar me incomodando Se bem que esse aqui também, né, velho? Vamos lá O foda é que eu acho que eles... Eles vão me atacar primeiro? Deixa eu ver Ah, eles vão me atacar primeiro Droga Olha lá Do tempo de recarga da habilidade Transferência de essência Olha Ó, passei da névoa ali Sem alvos Beleza Deixa eu ver o negócio aqui Deixa eu encher minha mana Que eu vou precisar Agora é o turno dele O Ivo Espectral Aumentou o poder de ataque dele Beleza Ó Se eu usar qualquer uma dessas habilidades Eu vou estar dentro ali Da negócio que eu não posso Hum... Droga Ó Aqui eu vou estar na tampa da beirada, mano Será que eu ainda entro? Eles só estão na beiradinha? Vamos testar Sem alvos Beleza Au Ó Eu posso usar aqui os pés ligeiros Vamos lá Vamos lá Eu ainda não vou cair dentro da área da névoa É, beleza Causou menos dano, né? Acho que o outro foi 20 que tinha causado Não foi? Agora eu vou precisar Pera aí Se eu usar qualquer poção de mana aqui Agora eu vou cair dentro da névoa, mano Não pode Puts, cara Fudeu Se eu passar o turno Não tem como passar o turno, não, né? Puts, mano Eu vou entrar na névoa Muito louca lá, ó Olha lá, ó Interessante, viu, velho Interessante Esse negócio Você tem que analisar bem aqui as lutas e tal Não deixar a mana aí toda embora assim, igual eu fiz Que agora eu vou me ferrar Vamos ver o que acontece, ó Show Restabelecer minha mana Eu vou cair na névoa Ah, beleza Eu caí, mas ela... Ai, chegou Puts Hum, 48, velho Beleza Agora a gente encerra essa batalha aqui contra esse bicho Vamos lá De velocidade Pra ele não esquivar Hum... Qualquer uma dessas aqui, né, mano As duas causam... As duas tiram o mesmo tanto de mana do meu caso aqui Vamos lá Hum, caetino Tome Da hora, velho Da hora É uma baita de uma estratégia que a gente tem que fazer aqui realmente, viu Toda minha gratidão, capitã Pá Cadê o Raffin? Ele estava aqui agorinha Não deve ter ido longe Ixi, Maria O que aconteceu com esse Raffin, será, hein? Mano Tem como eu restabelecer aqui a minha personagem? Deixa eu ver Ah, aqui é o inventário Vamos encher minha vida Não, cara Beleza Depois eu tenho que ver Ah... Como é que a gente faz Olha, cara Tem como atirar de longe assim, ó Será que isso eu impeço o bicho de fazer alguma coisa? Comigo? Eita Eita Lá vem aqui, cachorrão de novo Ei Nossa, são dois ainda, mano Ferrão Ó, névoa venenosa de novo Porra, já começou assim, mano Sacanagem, hein? Nossa, se eu usar essa bosta aqui Eu vou cair já dentro do negócio Bom, aqui eu não vou cair, não Boa, eu vou acertar os dois Ah, eu usei sem querer o do Equilíbrio Era pra usar de velocidade Droga Caraca, mano Pera aí Aplicar o efeito de batida Deixa eu... Fazer isso aqui Aumentou o ataque deles ali Bora pra rota Vamos lá Vamos lá, depois eu vou ter que restabelecer a mana Anulação Nossa Puts Deixa eu ver aqui Puts, eu tô sem poção de mana Caraca É, eu vou ter que me arriscar Eu vou ter que me arriscar aqui Atirando nesses bichos Beleza Consegui aumentar um pouquinho lá Daquela barra lá, ó Quando eu atiro normal, ó Tá com 10 nela, tá vendo? Pra poder compensar a mana que eu não tenho Bom, se eu usar isso daqui Eu não vou cair ainda nessa névoa Tá de buenas Mas vamos lá Já vamos usar uma habilidade de rota aqui Na verdade, quer ver? A habilidade de rota Ela demora mais pra conjurar Como eu não vou cair dentro da névoa Eu vou usar mais uma vez essa daqui Pra ele ficar sob o efeito de batida Ai, errei Maldito Mas beleza Pelo menos ainda carregou o negócio ali embaixo Que eu precisava Vamos lá De velocidade Eu não vou cair na névoa De buenas Hum Tome Ó Gastou aquela barra vermelha ali, ó Tá vendo que eu enchi, ó Com a habilidade normal que eu utilizei Vamos lá Ó, de novo Vou usar ela de novo Vamos lá, vamos lá Boa Pegou, mano Show É 15% que ele tem de esquiva né, mano De evasão Então, deu certo Show Ganhamos aqui mais um XPzinho de buenas Sara Eles vieram do nada Eu não consegui Não fala Guarda suas forças Achei que a gente já tinha derrotado essas coisas no Porto Cinzento Será Outro tormento Não sei Mas se for, vamos precisar de ajuda Vamos precisar da Ilau Nice Mano Que gostosinho esse jogo Na moral, velho São muitas estratégias aqui Pra gente poder pensar Ser na RPG por turno assim, sabe O cenário parece ser da hora A história parece ser muito legal também Gostei demais da personagem principal Muito, muito da hora Irmãos e irmãs Surgiu um novo inimigo nas águas de Sentina A deusa Nagakaburus o revelou para mim Portadora da verdade Conte-nos ganhar Esse estripador das águas sangrentas Chacina as pessoas nos lares e nas ruas Posso sentir o medo e o torpor que ele traz consigo Honraremos a mãe serpente ao expulsá-lo e ao restaurar o movimento Louvada seja a deusa Estou pronto Vou lutar por você Portadora da verdade É mesmo? Se lutar com toda a sua força Talvez a mãe serpente o julgue digno Se não Ela tomará a sua vida Aceitarei a vontade dela Bravo Oxi Ele é forte, sacerdotisa Talvez sobreviva Talvez Se a deusa assim desejar Venham Nosso inimigo aguarda Da hora, mano Da hora As ruas estão movimentadas Nagakaburus, sorri pra nós Ah, eu vou jogar com outro personagem Estrangeiros, sacerdotisa Pois Pelang não tem respeito pela deusa Nem pela tradição pura Eles trilham o próprio caminho Lutam para sobreviver Conviva com eles Aprenda com eles Quem sabe você até se divir Eles têm muitos desejos interessantes Irmã, já vi você se esbaldar nas tavernas deles Não tenha vergonha Eu vou junto na próxima Vamos seguir os ritmos da rua Chegamos Os homens aqui dentro já falaram do assassino que procuramos Vamos esperar aqui fora Ninguém merece ver dor de pena Mas pra mim, então Que da hora, mano Ilaoi se juntou ao grupo Função Cura, dano e defesa A força física de Ilaoi só perde para sua fé inabalável A sacerdotisa do grande Kraken Usa um gigantesco ídolo dourado para extrair poder dos espíritos dos inimigos Além de curar e proteger os aliados Todos que a desafiam Então, todos que desafiam a portadora da verdade de Nagakaburus Logo descobrem que Ilaoi nunca foi à luta sozinha Pois o deus das ilhas das serpentes luta ao seu lado Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo, mas tudo bem Habilidades de masmorra Graças a sua herança cultural, ela consegue compreender glifos burro Isso foi mencionado no início Sua habilidade de masmorra, golpe de tentáculo causa dano a inimigos e permite que Ilaoi Ilaoi inicie a batalha com um tentáculo ativo Nossa, que da hora Mecânica de combate Por ser uma sacerdotisa de Nagakaburus Ilaoi é capaz de aniquilar os inimigos e curar os aliados Sua fé na deusa é inabalável Durante o combate, ela invoca tentáculos que atacam os oponentes e fortalecem suas próprias habilidades Ao usar provocação, Ilaoi pode forçar os inimigos a direcionar ataques contra ela Poupando os aliados Ah, ela funciona como uma espécie de tanque, então Encontre o capitão do navio Mano, antes de encerrar, deixa eu... Vamos ver se a gente encontra pelo menos uma batalha com essa menina Só pra gente poder testar como é que são as habilidades dela Que aí a gente encerra o videozinho Vamos lá Fedor de Peilang Por que meu povo tem de ser tão teimoso? Boa pergunta, moço Menu de personagens Ah, aqui tem como a gente ver os equipamentos, ó Sobre o uso desse menu Agora não, deixa eu... Caramba, que da hora, mano Ó Como é que é esse tutorial? No menu inventário você pode ver todos os itens, spoilers e recompensas coletor Os itens são divididos em categorias Que podem ser acessadas nas abas de categoria, tá? O painel de comparação de atributos mostra o aumento ou redução de atributos derivados dos equipamentos de cada campeão Isso facilita a organização de equipamentos fora do menu de equipamentos Alguns itens, como poções, são consumíveis e desaparecem do inventário depois de usados A categoria tesouros pode conter caixas especiais Quando consumidos, essas caixas revelam diversas recompensas e até itens especiais de missões A categoria tesouros também contém artefatos especiais Elas podem ser oferecidos, né? Eles podem acertar os vendedores em troca de moedas negras Usadas para comprar itens incrivelmente raros e poderosos Ah, que da hora, mano Selecionar campeão Nossa, mano É muita coisinha, velho O bestiário aqui, provavelmente, para poder ver os bichos, né? Outros bichos que a gente pode, sei lá, enfrentar, talvez Encontre um capitão de navio Ué, será que eu já fui no C? Ilaui Ilaui Eita Eita A bicha é brava, meu irmão Ó, vamos ver, ó Os golpes de tentáculo aqui Reduz todo o dano sofrido em 40% E em 5% adicional a cada tentáculo Ativo até o turno seguinte Causa 18 de dano Gera 10 de sobrecarga Tem 50% de chance de invocar um tentáculo a mais Nice As habilidades de rota dela, ó Restaura 43 de vida do alvo Além de restaurar mais vida a cada tentáculo Olha Causa 38 de dano E faz com que todos os tentáculos ataquem o alvo Causando dano em dobro Que da hora, mano Ó, de velocidade De poder Vamos testar as habilidades iniciais aqui primeiro Vamos lá Hein? Nossa, eles atacaram várias vezes antes de mim, mano Vamos lá Barreira de tentáculos Vamos atacar de rota Fazer um ataque de rota aqui Acalmaria antes da vez Yes Surgiu um tentáculo, ó Boa Vamos usar essa habilidade de cura pra gente ver Boa Eita O tentáculozinho atacou por mim Nice Agora vamos lá pras habilidades de rota Dá um sossega leão nesse cara Um cretino Você vai ver Pera aí Hum Ah, o tentáculo atacando ali pra mim Eita, eita Beleza, você vai morrer agora nesse ataque aqui, mano Vamos lá Faleça Hum Da hora, mano Da hora E a gente deve juntar um squad de personagens pra poder usar também, né Deve ser muito foda, velho, usar eles assim Ó, subi de nível Ó, mostra ali o tanto que ela subiu em termos de atributos Nova habilidade, ó Névoa curativa Cura todos os aliados em 39 de vida Que foda, velho Que da hora esse joguinho Na moral É só isso que sabe fazer? Mal deu chance pra me divertir O estripador das águas sangrentas Diga logo Não conheço ninguém que o tenha visto antes Dizem que ele vaga pelos pegos perto dos túneis Dizem que ele não tá vivo Não de verdade Não está vivo A pele dele é igual a de um cadáver Fria E os olhos são vazios Feitos de um corpo tirado do mar Uma criatura no limiar da vida e da morte Uma afronta a deusa Ele tem uma coisa com capitães Nasce o capitão e os estripadores serão por perto Dizem por aí Obrigada, homenzinho Escuta, você não quer ficar mais um pouco? Eu nunca bebi com uma sacerdotisa antes Você cede fácil demais Danado Encontre um novo capitão Um capitão de navio, na real Vasculha os túneis Galera, vou aproveitar pra poder encerrar o videozinho aqui Mano, muito da hora, velho Nossa, espero que vocês tenham curtido aí também, pessoal Deixa aí embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de Ruined King A League of Legends Story, rapaz Muito da hora mesmo em termos de história O RPG por turnos aqui funciona muito bem Gostei demais do estilo de gameplay Agora eu quero saber demais a opinião de cada um de vocês aí Se vocês já estavam ansiosos por esse jogo Se vocês gostaram de ver ele aqui aparecendo no canal também A gente fazendo uma demonstração do gameplay e tudo mais que tem a oferecer aí Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês E novamente, galera, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter a notificação dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo pra todos vocês aí E até mais... E... Fumos, galera! Fumos, galera!